Bom dia, gente. Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Meu Deus, eu tô com uma cara muito inchada. Acabei de acordar, literalmente. São seis e meia, olha quem tá acordando ali. Vocês tão vendo, Anai? E a gente vai voltar na nossa rotina normal. Né? Vou começar os preparativos pra gente dela pra levar pra escola. E é isso. Ah, depois eu vou contar um negócio pra vocês. Bom. É isso. Vamos lá. Olha a fralda. A fralda, gente, eu tô... Ainda não estou totalmente em terra. Vou pegar o uniforme aqui da pequenininha. E uma calcinha. Ai. Agora. Agora. Vou ajeitar. Vou encher a dela. Pinhão. Pensei que tinha toalha aí dentro. Deixa eu ver. Acho que tem uma... Aqui. Pronto. Vou ajeitar e mostrar pra vocês. Gente, de lanche ela vai levar um bolinho da balduco, uma melancia cortada e um achocolatado, tá? Foi o que ela pediu. Ela tá acordada, então ela pediu. E deixa eu falar pra vocês que essa maçã, ela não vai ficar preta, não fica murcha nem nada. Porque eu acho que quando tá numa lancheira térmica, ela fica em uma tempera... Fica normalzinha. Até quando sobra pra vir pra casa. Se sobrar hoje, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu botar numa lancheira aqui e dá pra ir na pequena. Aqui nessa garrafinha, eu coloquei água gelada. E... Oh, meu Deus. Eu ponho lá dentro da lancheira também, porque ela fica bebendo água na escola. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, gente. Lancheirinho, mochila, já tá ok. Ontem eu dou minha revisada na mochila quando eu cheguei. Tá tudo aqui, né? Aí agora eu só vou arrumar ela. Gente, meu bebê já tá arrumado. Dá uma voltinha, deixa eu ver. Olha como tá linda. Ela quis de tiara hoje. Agora eu vou escovar meu dente sozinha. Agora eu vou escovar o dentinho dela, né? Sozinha. Sozinha. Porque ela não coloca muita nada. Neguinha já vai, já. Olha ela que vai levar ela hoje. Né, Fia? Tchau. Boa aula. Gente, desde que a Neff foi pra escola, eu não fiz nada. Eu me deitei, né? Descansei, porque eu estava com dor na minha pedra da vesícula. Pra quem não sabe, eu tenho pedra na vesícula. Então, me deu uma dor. Queria me dar crise. Aí eu tomei remédio pra dor e desinflamatório e passou. Tudo bem, né? Era o que a gente queria. Então, demorou esse tempo aí que ela tava na escola. Ela já chegou. Ela já chegou da escola e ela tá lá na casa dos meus pais. Pra comer, almoçar, né? Aí eu vou estender umas toalhas aqui. Eu vou tomar um banho, eu acho. E eu vou lá. Pegar ela, dar almoço pra ela e trazer ela pra casa. Né, que tenho casa pra arrumar, que eu não arrumei. E eu tenho... Ah, ainda tenho que fazer um negócio e contar pra vocês. Beleza? Então, gente, eu vou estender as toalhas. Que ontem, quando eu cheguei, a única coisa que eu fiz foi botar água sanitária e sabão em pó aqui. E botar essas benditas pra bater, né? Acredito que deu bom. Deu, tá tudo lindo. Vou estender e depois que eu estender eu mostro pra vocês, tá? Gente, coloquei roupa aqui pra bater, ó. As toalhas já estão estendidas, tá? Aí, junto com as toalhas, eu bati sem querer aquelas meias e aquela calçola da Anai Branca. Aquela máquina, minha mãe trouxe pra cá, né? Pra casa, pra ela bater roupa, porque ela não sabe mexer na minha. Que a Chá ficou com ela, ela trouxe pra cá. Mas eu vou pedir pra ela tirar, porque aquilo me incomoda. Aí, agora eu vou botar sabão e botar a máquina pra bater. Gente, já tomei banho. Agora, eu vou lá na casa dos meus pais, que a Anai ficou lá. A Gabriel pegou ela do almoço ou da escola e deixou lá pra ela almoçar, porque a gente tá sem comida. E aí, eu vou lá almoçar e depois eu vou no mercado. Quando eu voltar do mercado, eu vou conversar com vocês e vou mostrar o que vai acontecer, beleza? Gente, a Anai chegou da escola e olha o que eu ganhei de Feliz Dia da Mulher. Um par de brincos. E esse cartãozinho feito por ela, ó, da escola. Aí, ela disse que ela desenhou aqui um boneco, não foi, fia? Agora, ela vai tomar banho com o pai, vai lá tomar banho com o papai, vai? E eu vou arrumar esta zona. Gente, meu cabelo tá necessitando ser lavado, nossa. Mas, é isso. É que eu tô morrendo de dor de cabeça, já tomei uma medicação. Hoje eu não tô bem. Hoje eu não tô bem. É isso. Agora, eu vou... Eu vou, acho que, começar por lá, arrumando aqui. Gabriel arruma a cama pra ela dormir. Depois eu venho pro quarto. Mostrar rapidinho pra vocês. Então, né, gente? Bora botar as coisas no lugar. Ainda bem que tem muita louça limpa. Não tem quase louça suja. É isso que importa. As roupas que eu estendi ontem. Eu vou tirar as que estão secas. E eu vou organizando aqui, mostrando tudo pra vocês. Ó, gente. Eu vou começar a tirar as roupas que eu deixei batendo enquanto fui lá pra casa dos meus pais. Tá? Aí eu vou estender aqui mesmo no varal que tá aqui na minha cozinha. Por quê? A área de serviço tá intrafegável. Porque a minha mãe deixou um monte de balde aqui com roupa. E aí eu nem vou me bater com isso aqui. Porque aí ela disse que depois ela vem aqui resolver essa situação. Então, a área de serviço eu não vou limpar. Gente, eu já estendi as roupas aqui. E eu vou deixar essas roupas aqui na... No corredor. Tá? Esse varal. Porque eu vou arrumar e eu vou ter acesso hoje à cozinha. Então, vai ficar me atrapalhando aqui, de certa forma. E depois que eu acabar aqui, eu passo pra cá. Já estendi as roupas. E as que sobraram, eu coloquei aqui neste balde. Né? Pra mim estendendo. Porque eu não tenho mais espaço. Meu varal, quanto as minhas cordas estão ocupadas. Então, agora eu vou bater essas toalhas aqui. Dei um jeitinho na área. Montei os baldes ali da minha mãe. A Mora tá presa, que eu vou limpar a casa. E aí, eu sequei o chão. Botei umas roupas minhas de molho. Mas tem roupa dela aqui. Enfim, né? Aqui estão os calçados da Ana. E eu queria lavar hoje aqui. Mas não tem como lavar, porque tem um monte de coisa dela aqui. Tem que esperar ela retirar. Tá bom? Agora eu vou começar a guardar essas louças limpas. Organizar a cozinha, né, gente? Guardar as louças limpas. Aí, depois que eu termino aqui, eu vou pro quarto, tá? Gente, eu dei uma manutenção no banheiro, tá? Lavei aqui a pia. Lavei o vaso. Dei uma varrilha pra sair um pano. Aqui eu já limpei a... Lavei a louça. Como eu deixei a casa limpa, não tem muito o que se fazer, né? Só tava bagunçado. Passei um pano na máquina. E depois, por último, eu vou varrer o chão. E ajeitar o tapete. Agora, gente, eu vou desembalar algumas coisinhas que eu comprei pra casa. Na Avon. Pra quem não sabe, eu sou revendedora. Então, eu vou acabar mostrando pra vocês, tá? Algumas... Duas coisas eu ganhei. Dois itens eu ganhei. E os outros eu comprei. Então, deixa eu mostrar pra vocês. O que eu ganhei foi esse porta-bolo. Porque a Avon, ela tem, tipo... Um negócio que tu... Quanto mais tu vende, tu acumula pontos. Depois tu resgata. Eu resgatei com esse... Esse negocinho aqui. E esse porta-bolo. Aí, eu comprei esse porta-cebola. Pra botar na geladeira. E este porta-alho. Ai, meu Deus. E quatro unidades desse saquinho aqui, ó. Pra colocar roupa delicada pra bater na máquina. Que eu estava necessitando, tá? Eu não sei os valores. Mas acho que cada saquinho desse foi oito. Saiu a seis pra mim. Até que foi dois reais cada um. E esse aqui eu ganhei. Gente, eu também comprei esse ralador de alho. Só que eu esqueci de mostrar pra vocês, ó. A gente colocou o alhozinho aqui. E rala sem sujar a mão, né? Não sei se funciona. Eu vou experimentar. Só que ele estava pra ali esquecido. E eu não mostrei pra vocês. Gente, agora eu vou dar uma organizada aqui no quarto, tá? Porque está meio bagunçado. Vou colocar as coisinhas no lugar, né? Desfazer a mala que eu dá no desfiz. Eu vou pegar ela lá e vou mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. Tô tirando as coisas. Eu não vou arrumar as malas da gente agora não. Eu só vou guardar mesmo. Outro dia eu arrumo. Porque eu também tenho outras coisas pra fazer. Só vou tirar mesmo tudo daqui. E botar no seu lugar, sabe? Aí outro dia, inclusive outro dia eu gravo um vídeo arrumando essas malas. Que, pra quem não sabe, as nossas malas, aquelas malas ali, elas são nossas guarda-roupas. Gente, o vizinho tá batendo ali. Eu não posso pedir pro vizinho parar de bater. Pelo amor de Deus, né? Almoço, para de bater aí que eu tô gravando vídeo e me falar que é louco é esse. Mas é isso. Agora eu vou organizar as coisas aqui. Gente, eu já coloquei as coisas aqui dentro. Aí ali eu separei pra trocar a coxa de cama, né? Porque já tá suja. Tá? Porque, na verdade, eu troco toda segunda-feira. Mas como a gente chegou na terça, vou trocar hoje. Tá? Aí eu vou fechar aqui e organizar as coisas. Já terminei aqui no quarto. Vocês notam uma leve diferença? Eu organizei as coisas. A cama não está arrumada porque Nath tá dormindo. Então, só vai ser arrumada depois que ela acordar. Ela tá tirando a sonequinha dela da tarde. Depois da escolinha. Tá? Aí eu já deixei. Quando eu arrumar, eu vou trocar tudinho, né? Eu deixei aqui, ó. Lensol pra me engolhar. Lensol pra me engolhar ela. E pra botar na cama. Agora, gente, eu vou dar uma organizada aqui na sala, né? Porque quando a gente chegou, né? E pegou essas coisas de desenho e tudo mais. Aí eu vou dar uma faxinada aqui. A Mora tá soltinha, ó. Ela não fica sorpresa. Ela tá aí do lado do Gabriel. Vou pedir pro Gabriel tirar o colchão dele. E tirar esses lençóis pra me varrer a sala tudinho, né? É isso. Gente, a sala já tá arrumada. Foi vapit-vupit. Ela já tá tudo organizada. A Mora tá ali na porta. Aí o chão, só vou dar uma varridinha, tá? Então, agora eu tive a cor da Nike. Ela tem um monte de lição de casa pra fazer. E eu vou fazer outras coisas que vão... Vocês vão saber no outro vídeo. Mas eu tô no spoiler aí no começo do vídeo, tá? Mas é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!